Cerca de 40 atletas paraenses, entre eles Carmen Casca Grossa, Marcos Norá e Alexandre Castro, participaram no último final de semana em São Paulo do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. Para variar, os três retornaram com medalhas. Meu quarto título e agradecer mais um ano de vitória, ainda mais de 40 anos competindo. E se Deus quiser, enquanto eu tiver força, eu estarei no estatama do mundo. Estou viajando hoje à noite para o Rio, onde eu vou disputar o Internacional de Máster e Sênior, que será realizado no Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, agora sábado e domingo. Tem uns anos que a gente vem trabalhando para conquistar essas medalhas e para manter esse ritmo de treino. Teve gente de Castanhal fazendo bonito na competição. Quatro dos sete atletas que representaram o Jiu-Jitsu da Cidade Modelo conquistaram medalhas, três de ouro e uma de bronze. Nós tínhamos possibilidade de levar 12 atletas, mas às vezes falta um pouco de patrocínio para auxiliar alguns atletas. Então nós acabamos levando sete e trazendo quatro medalhas, mas poderíamos com certeza trazendo muito mais. Mas o destaque ficou por conta do garoto de nove anos, Ítalo Júnior. Apesar da idade, o pequeno grande atleta conquistou o bicampeonato na categoria infantil leve. Representa uma vitória muito grande e como eu sou ainda criança, isso representa muita coisa para o meu estado e para mim.